A transformação da face de hoje em um lugar diferente. A gente está num depósito de materiais para reciclagem, aqui tem muito papelão, aqui tem ferro, tem vários objetos e esse local, minha gente, tem uma explicação. Vocês vão entender já já. A nossa personagem de hoje é Elisângela, é uma mulher mãe de cinco meninas e ela está precisando muito levantar a autoestima. É uma pessoa que sempre foi muito batalhadora, ela veio da Bahia com 20 anos de idade, tem tal do sonho aqui da cidade grande, tentar novas conquistas, mas a vida para ela aqui é muito difícil. Ela mora em uma casa que é bem humilde, é bem simples, em um cômodo dorme ela, o marido Danilo e a filha Ana Clara de quatro anos de idade e na cozinha dormem as quatro filhas. E uma das filhas que inscreveu Elisângela no Transformação da Face. Só que agora vocês vão entender o porquê desse local e porquê que eu estou vestida assim, minha gente. Aqui, ó, bota uma blusa mais folgada, um boné, aí aqui eu vou botar meus óculos, entendeu? É meio que um disfarce, mas eu tenho que mudar mais um pouquinho. E aí eu vou trabalhar com ela aqui, porque esse local aqui é o do trabalho do Danilo. Danilo, vem cá. Danilo trabalha aqui há quanto tempo, Danilo? Há seis meses. Danilo, olhando para mim, você acha que é um bom disfarce ou você acha que ela ainda pode me reconhecer? Eu acho que ela pode me reconhecer. Pode. Então a gente vai colocar uma camisa, a gente vai colocar essa camisa assim no rosto e aí eu coloco os óculos. Ela não vai me reconhecer. E aí, olha só o que eu coloquei. Minha gente, já armamos tudo? Nesse monte aqui eu vou estar separando com ela, né, quando ela chegar. E aqui a gente colocou essa caixa, Danilo. E essa caixa eu vou dizer assim, poxa, Elisângela, uma caixa tão bonita, não é possível, que vai para reciclagem. Isso aqui eu acho que dá para a gente levar até para casa. E eu passo para ela. E aí, quando ela abrir, olha... Parabéns, Elisângela, você está no Transformação da Face. E aí, Elisângela? Quero ver se você vai saber quem é, hein? Então, quando ela chegar, você só me apresente. Então, meu nome é Maria, tá? Tá bom. Ela chegou já. Ela já chegou, galera. Está vindo ali no carro. Tá bom. Tá bom. Vai trabalhar com ela aqui. Essa é a Maria. Separa esses aqui, que está chegando um pouco para separar mais aí. Essa aqui é a Maria. Tá bom. Aí, separa com ela aí. Joga o papelão para cá e o próximo para lá. Vou aqui e já volto aí. Vem mais caminhão. Oi? Vem mais caminhão. Ai, ele mandou vir trabalhar sem lugar, sem nada. Mas também, deveria ter bocado, né? Nossa, essa caixa aqui. Essa caixa vai para reciclagem. Vai, tem papelão também. Mas está nova. Tem uma vez lidada. É, será que não tem nada aí? Será? O que é isso aí? O que é isso aí? Ai, Elisângela, eu te conheço. Eu te conheço. Eu quero saber se você está na transformação da face. E aí? Esse material aí, dá para reciclar ou não? Não. Não, né? Esse tem que guardar, não tem? Não tem que colocar no quadro? Gente, olha só aqui. Parabéns, Elisângela. Você está no transformação da face. Ô, Danilo, eu quero saber se você topa uma mulher lindona, com autoestima lá em cima, uma mulher mais feliz, uma mulher mais confiante. Você topa? Topa. Fechou? Fechou. Agora eu quero saber um pouquinho da tua história. Vamos conversar um pouquinho? Você é da Bahia e você veio aqui para São Paulo. O que era que você pensava dessa cidade quando você saiu de lá e veio para cá? A gente sempre, sempre pensa o melhor, encontrar o melhor, né? Vim para cá, não deu certo, não foi como eu pensei, exatamente como eu pensei, mas estou lutando, levando a vida, né? Do jeito que dá. Então, eu comecei a trabalhar fora desde novinha, nem tive a oportunidade de estudar direito para ter alguma coisa, né? Ô, Elisângela, e com que idade, assim, você começou a perder os dentes? Eu comecei depois que eu tive as minhas filhas, né? Peguei uma enfermidade na gengibre da boca e daí começou a amolecer, esse problema de amolecer os dentes, tudo, e comecei a perder. Eu sei que por muitas vezes os dois já tiveram desempregados, e eu imagino como é a dificuldade para você sustentar sete pessoas em uma casa e desempregado. Muitas vezes, você já deixou de se alimentar para dar para as suas filhas? Já. Já? Pensando assim, na transformação, o que é que você queria mudar? O que é que mais te incomoda? Não, me incomoda os dentes, né? Que é o principal. O sorriso. É, o sorriso. E esse excesso que eu tenho em cima dos olhos, essas linhas. Aqui de pele, aqui? Isso, é. E as linhas de expressão, tá? E aqui embaixo também, né? Assim, as olhinhas que eu tenho. Você já sentiu, assim, um preconceito das pessoas quando você vai procurar emprego e percebe que você não tem os dentes? Por causa da tua aparência, você deixou de conquistar aquele emprego? Você já sentiu isso? Já. E uma pessoa já me falou isso. Falou pra mim, se você, se não fosse, Elisângela, se não fosse os teus dentes, eu poderia colocar você pra trabalhar aqui nesse prédio. E qual é o teu sonho, assim, particular? Tirando a casa, que é pra família toda, mas o seu sonho? Meu sonho é arrumar um emprego bom pra mim trabalhar, né? Meu sonho é é mudar tudo que, às vezes, as pessoas olhavam em mim e desprezavam, Poder mostrar que eu posso, né? A minha parte dessa surpresa termina por aqui, mas eu vou deixar você agora na parte principal com os nossos especialistas. Você tá pronta? Sim. Então, galera, ela tá chegando. Entendeu? Então, podem cuidar com todo carinho. O Danilão aqui já aprovou a mudança, sabe que a esposa vai ficar linda e que ele tá muito feliz por isso também. E a gente se encontra lá no palco do Hoje em Dia, que eu quero ver uma nova mulher. Fechou? Oi, Elisângela. Tudo bom, minha querida? Tudo bom. Como é que você tá? Tô bem. Bem-vinda. Obrigada. Então vamos começar o atendimento. Bom, Elisângela, você viu que as fotos que eu fiz do seu rosto, dos seus dentes, tá? Eu vou colocá-las no computador agora e a gente vai fazer um mapeamento do seu rosto em 3D. Tá vendo, Elisângela? Dá uma olhadinha na tela da TV. Naquele ponto preto ali do lado do teu dente, como você vê mais amarelado é sujeira, tá? Então a falta de limpeza, né? De a gente poder tirar essa parte do resto de alimento que vai ficando com o tempo, tá? A gente vai passar um ultrassom pra poder limpar. Bom, os dentes da Elisângela foram preparados todos no sistema 3D. É uma software de imagem onde a gente prepara o dente de acordo com o padrão do rosto dela. Agora, cada dente vai sair desse bloquinho de porcelana aqui. Isso aqui é um bloquinho de porcelana. Nós vamos botar nessa frezadora e em oito minutos vai estar pronto o primeiro dente da Elisângela. Eu vou poder sorrir, né? E que eu vou ficar muito bonita. É isso que eu acho. oi, bom dia. Bom dia, doutor. Tudo bem, Elisângela? Tudo bem. Elisângela, me explica o que te incomoda mais no seu rosto. O que você gostaria de fazer e como eu posso te ajudar? O que me incomoda são os olhos pesados, essa pele que eu tenho em cima dos olhos e aqui embaixo, essa papada aqui que me incomoda muito. Então, Elisângela, eu vou te examinar agora um pouquinho pra te explicar direitinho o que a gente pode fazer. Nós vamos fazer algumas fotos. Eu vou escanear todo o seu rosto pra gente depois discutir junto no computador o que a gente vai fazer, como isso vai melhorar. Agora eu vou fazer uma simulação de como seria o resultado da sua cirurgia. Qual que é a ideia? Inicialmente, faríamos uma cirurgia de pálpebras. Nós vamos tirar todo esse excesso de pele que você tem na pálpebra superior. Tem. E na região do pescoço, faríamos uma lipoaspiração. A gente faz uma lipoaspiração dessa sua papada e essa própria gordura da papada a gente pode usar pra fazer um preenchimento tanto na região do mento quanto nessas duas regiões do malato. Isso ajuda também pra rejuvenescer. Bom dia! Tudo bem, Elisângela? Eu vou te ajudar na parte dermatológica, tá bom? Então pra isso a gente vai começar batendo um papinho e você vai me explicar tudo o que te incomoda em relação à sua pele. Quando que começaram as manchas a aparecer? Faz tempo já trabalhando no sol acho que por conta de andar no sol aí começou a aparecer. Faz assim, a gente fecha o olho bem forte. Isso! Tá duradinha, né? A gente vai fazer um laser que ele é um laser específico pra melasma. Isso vai melhorar bastante essas manchas que você tem aqui. Na sequência eu vou injetar alguns ácidos diretamente sobre a mancha. essa parte ela é um pouquinho doloridinha. Na sequência eu vou aplicar toxina botulínica na região da tua testa e ao redor dos olhos pra aliviar essas ruguinhas que você se queixou. O resultado da Eli eu espero que seja um resultado muito legal porque eu tô tentando ensinar pra ela como que ela vai manter essa pele sem o uso desses ácidos incorretos. Eu apliquei o ácido tenexâmico injetável que tem um resultado muito positivo a longo prazo. Fiz um peeling superficial muito levinho nela. Ela vai ter uma descamação leve, ela não vai ter um efeito rebote dessa mancha. Eu fiz o laser esse laser ele é muito legal ele tem essa desfragmentação do pigmento. Ela vai ter uma pele mais limpa uma pele com muito menos mancha e o resultado que ela queria de muito menos ruga com a aplicação da toxina botulínica que acho que vocês vão gostar muito aí nos comentários. É boa? É boa. É jóia. Hoje é o dia da sua cirurgia. Inicialmente eu vou fazer uma marcação todo o seu rosto pra me orientar durante a cirurgia. depois a gente vai te preparar pra você poder se operar. Já terminamos a marcação. A partir de agora nós vamos preparar a Elisângela pra cirurgia e a sua equipe cirúrgica vai poder acompanhá-la. A gente ficou muito feliz mesmo. A família toda ficou feliz por ela. E na verdade o cara vai mudar muito. Tipo, o trabalho mesmo vai ajudar ela muito. Porque hoje em dia todas as empresas que você vai trabalhar vão ser que tomou uma boa aparência. finalizado todo o processo. Tá curiosa? Segura aqui comigo o espelho. Tá pronta? Tô. Curta o seu novo sorriso, o seu novo rosto. Esse aqui é o transformação da face. Pode virar. Sorri. E aí, como é que tá sentindo? Tá lindo, né? Tô muito emocionada e... Sem palavras, né? Tá curioso pra saber como ela ficou? Só ao vivo, no palco do Hoje em Dia. A expectativa de todo mundo aqui é grande pra conhecer a nova Elisângela. Antes de eu chamá-la pra cá, eu gostaria de mostrar pra vocês a imagem da antiga Elisângela. Quem nós encontramos? Ela, casada, 37 anos, veio da Bahia, mãe de cinco filhos, autoestima baixa, grande dificuldade em se relacionar, arrumar um emprego pela falta de dentes, infeliz com a imagem que via no espelho. Mas essa imagem aí que eu tô pedindo pra você guardar direitinho, ela não existe mais. todo mundo pronto? Eu tô até arrepiada aqui pra poder chamar a Elisângela. Danilo tá tenso aqui, ó. Calma, Danilo, sorria. Prepara as flores, prepara o abraço e aquele beijo. Tá bom? Relaxou? Chegou, tá pronto? Tá pronto. Elisângela, tá me ouvindo? Sim. Tá nervosa? Um pouco. Um pouco? Eu também, viu? Tô bem nervosa. nervosa na expectativa pra te conhecer. Conhecer a nova Elisângela. Vamos lá? Um, dois, três. Pode entrar nossa nova Elisângela. Uau! Nossa, Elisângela. Danilo, olha isso. Meu Deus do céu. Que linda. Caraca. Que linda. Oh. Obrigada. Danilo, tu ganha da loteria, homem. Uau! Elisângela, muito prazer. Muito prazer. Prazer que eu comeu. Mulher. Que linda. Vou pedir pra você olhar aqui pra frente pra câmera, pra gente, olha como a Elisângela chegou. Como a Renatinha encontrou a Elisângela, fez a surpresa, contou pra ela que tava participando do Transformação da Face e agora está diva. Você realmente tá brilhando e muito. Você se sente assim? Sim, me sinto uma mulher assim, ou uma nova mulher, né? Transformada, feliz, pra cima. Porque, assim, essa transformação pra mim foi muito importante. Porque só quem passa que sabe, né? As críticas que a gente sofre pra arrumar um emprego, pra sair com o marido, e até pra tirar alguma foto com as minhas filhas, com irmãos, aniversário, casamento, né? Como já teve, eu tive vergonha de participar. Agora você vai em todos, né? Agora eu vou em todos. e eu tô muito feliz. Você tá muito linda, viu? Obrigada. Muito linda mesmo. Anderson, me conta um pouquinho. A gente veio todo o processo da transformação, mas os bastidores, só vocês sabem, como foi esse dia a dia, esse mês com eles, Angela? Foi incrível. Era uma pessoa quietinha, né? Sempre quietinha. Hoje ela se abriu bastante, porque ela tá feliz. O sorriso veio. Um caso complexo, mais um caso complexo, né, Ana? com perda de dente severa. A gente teve que fazer um trabalho muito em conjunto, realmente. A modificação em 3D dental dela foi muito difícil, mas acho que enquadrou com o rosto, com o sistema 3D que o Henrique tá usando também. Foi muito importante pra gente. Muito legal. Eu queria até perguntar pra Camila, nossa dermatologista, né, Camila? Qual o procedimento que você fez? Porque ela tá realmente com o rosto, assim, iluminado, né? Tá bem bonita. Então, uma das queixas principais dela eram, assim, a região dos olhos, as ruguinhas dos olhos, a ruginha, assim, abaixo dos olhos, da testa, e as manchas. Então, eu foquei bastante mais uma vez no caso do melasma, eu foquei dessa vez na injeção dos ácidos e num laser que é específico pro melasma. Lógico, hoje ela tá com maquiagem, não dá pra ver, mas sem a maquiagem, a gente percebeu que ela ficou zero de mancha. Olha que legal. Não é uma coisa que ela vai conseguir, ela vai ter que ter uma série de cuidados, mas ela ficou sem nenhuma mancha, a Eli vai poder confirmar isso daí pra gente. E, além disso, eu fiz também um preenchimento de dorso e de nariz pra empinar um pouquinho da ponta pra evidenciar mais ainda o trabalho do Henrique que ele fez, pra deixar ela com o narizinho um pouquinho mais bonito. Doutora Henrique, ela reclamava da pálpebra, né, do nariz, também da papada aqui. O que foi feito? Então, realmente, a gente iniciou a cirurgia pelas pálpebras, que dava aquele olhar de cansaço pra ela, até uma certa tristeza. Então, retirando esse excesso de pele, a gente abriu o olhar, deixou ela com um olhar mais brilhante, e isso já rejuvenesce bastante. Além disso, a gente retirou essa gordura que ela tinha aqui na papada e aproveitamos a própria gordura pra fazer um preenchimento de toda a face. Ah, é? Então, a gente usou pra preencher essa região do malar, da bochecha, um pouquinho dos sucos e o nariz também, que a Camila complementou com a ácida hialurônica. Isso ajuda muito, porque é melhor o sorriso, ela fica com o gosto mais jovem. No meio do caminho também, pra dizer que a pele dela ficou mais clara, eu mudei a coloração dos dentes justamente porque a pele dela clareou. Eu joguei os dentes mais claros também no meio do caminho. Então, eu mudei o processo por causa do trabalho deles, que ficou incrível. Clareou a pele, eu consegui jogar o dente mais claro também pra dar esse resultado. E esse resultado que a gente tá vendo aqui, Elisângela, tá linda. Eu queria muito dizer pra você e pro Danilo que daqui pra frente vocês usem tudo isso que aconteceu nesse último mês, um pouco da distância pra poder matar a saudade, pra poder curtir. Você não tenha mais vergonha, se olhe no espelho, se ame, se goste, porque a partir do momento que a gente se ama, a gente passa essa mesma energia pra quem tá do nosso lado, pro nosso companheiro, pros nossos filhos. Você tá linda. Seja muito feliz, muito sucesso pra vocês dois. Obrigada, viu, Danilo? Obrigada por confiarem na gente aqui, no Hoje em Dia e nos nossos especialistas. Vida nova. Obrigada. E aos nossos especialistas, parabéns, parabéns. Se você de casa também conhece alguma história de alguém que tá precisando de uma forcinha, daquela repaginada no visual, na autoestima, na vontade de viver, se inscreva no nosso site r7.com barra Hoje em Dia que a gente quer contar a história aqui no nosso programa. Obrigada.